Galera, galera, o alarme tá tocando, o que aconteceu? O que aconteceu? Alguma coisa? Alguma notícia? Então, Mike, o Mike tá vindo aqui, vai, Mike. Ferrou. O que? A relato de bandidos, tá com a escola aqui perto. Ai, droga. Deixa eu dar uma olhada. Caraca, Mike, você viu isso aqui, mano? Tem uma bomba também. Tem uma bomba gigante lá, Peck, e o pior, ainda há alunos lá dentro, alguns alunos. Ai, droga, então, bom, a gente vai ter aqui nossa segunda missão. Ok, vamos escolher então qual armadura, qual herói a gente vai vestir dessa vez pra fazer essa missão. Então, o que vocês querem? Qual que vocês vão pegar? Eu acho que eu vou com o Marciano. Por quê? Porque ele consegue atravessar a parede, voar e tirar a railade pros olhos. É uma boa, hein? Ele fica invisível ainda, enfim, ele é muito bom. Caraca. Então, acho que eu vou de Hulk, não, mas tem crianças lá, né? O Hulk, ele, às vezes, é difícil de controlar, eu tenho medo de machucar elas. Não, ele é bem complicado. Na última missão que a gente teve lá dos Minions, eu me ferrei bastante com o Hulk. Tá, então eu vou de Capitão América, assim, eu acho que eu consigo proteger mais o pessoal e também proteger a gente. Tá, vou pegar seu escudo aqui. Ah, boa, escudo é uma boa. Ah, eu vou de Lanterna Verde. Por quê? Porque eu posso usar, no caso, o meu anel pra, enfim, virar qualquer tipo de arma. Seja rifle ou até mesmo um arco. O que vocês acham? Uma boa, né? Boa, boa, hein? Olha aí, eu fico reluzente, que legal, hein? Enfim, a gente vai se separar e vai cada um por si, que nem a gente fez a última vez? Eu acho que sim, hein? Quem chegar primeiro, quem chegar pro último, na verdade, paga a conta. Pode ser? Pode ser, então. Ok, beleza. Fala, galera. Até mais. Caraca, já foi. Cheguei e eu vou ser o primeiro. E aí, policiais, beleza? Fui o primeiro a chegar no crime. Tudo bem? Bom, você tem que... Ih, já tô aqui faz tempo já. Que que é isso? Mas como que você tava aqui? Inficível, né? Ué, tem uma coisa chegando ali. Cheguei, galera. Você tá de sacanagem. Foi complicado, mano. Eu tive que encontrar um carro no meio do caminho pra chegar, mas... Por que você veio de caminhonete? Eu não tenho o poder, cara. Eu só tenho o escudo, mano. Ok. Ok, vamos conversar com os policiais e ver se eles podem dizer alguma coisa sobre o caso aí. Tudo tranquilo? O que a gente pode fazer? Esse aqui, Peck. Esse aqui ele tá dizendo algo. O que ele tá falando? O que ele tá falando? Deixa eu ver. Ainda bem que vocês vieram. Ainda seis crianças presas na escola. Vocês precisam resgatá-las. Ok. Ok, Mike. Então vamos lá. Vem autêntico. Qual que vai ser o nosso plano? Alguém sabe? Eu vou já ativar aqui. Eita, pega. Eita. Cuidado, calma. Calma, calma. Pera, pera. Deixa que eu defendo. Onde que você tá? Eu não sei, eu não sei. Ah, eu tô vendo ali. Tá ali em cima. Tá, beleza. Beleza. Eu tô defendendo. Fiquem atrás de mim, pessoal. Eu tô com um rifle. Eu usei meu negócio pra pegar um rifle. Então vai, vai, vai. Boa, Peck. Boa. Nossa. Pera aí, vou tacar. Quem tá atirando? É o Mike, é o Mike. Caraca, Mike. Você é muito forte. Né? Fique, é forte. Autêntico, vamos fazer o seguinte. Mike, Mike, Mike. Fica aí, Mike. Não para de atirar pela janela. Mike, vai, vai, vai. Moça. Vai, Mike, continua atirando. Autêntico. Tô tirando, tô tirando. Vai, abre a porta. 3, 2, 1. Bora. Eu tô com o machado. Fica atrás de mim. Calma, Mike. Vai, vai, vai. Vai, galera. Entra, entra, entra. Não, mãe. Vai, bate nele. Boa, boa, boa. Vai, galera. Vai, galera. Lembrando que eu não sou muito forte. Como é que você quer dar muito dano? Boa. Boa, vou tocar de arma. Vai, vai, vai. Sou taco de rock. Por que eles me dão esses itens? Nossa, tem cara aqui do lado. Cuidado, cuidado, Mike. Mike, procura as crianças. Mike, cuidado. Ufa, tem um dentro do seu. Fique invisível, fiquei invisível. Boa, boa, boa. Tenho que ver, tenho aqui dentro. Peraí, eu vou... Peguei a espada, não quero. Não. Luva de box, não. O arco. Ok, vou pegar o arco. Tamo indo, tamo indo. Eu tô tacando arco e flecha neles. Nossa, é muito legal que o lanterna é diferente. Eu tô com um rifle e a outra hora eu tô com um arco. Pera, deixa que eu vou na frente, pessoal. Deixa que eu defendo, beleza? Vai, eu tente aqui. Vai, vai, deixa que eu ir me batendo. Vai, pega ele. Vai, pega o taco de beisebol. Tem quem me pega o taco de beisebol. Tem um grandão aqui. Calma, eu vou ver o grandão. Tô ajudando vocês, beleza? Eu quero ir na frente, eu quero ir na frente. Beleza, algum sinal das crianças, galera? E a bomba, alguém viu a bomba? Ainda nada, mano. Tem uma criança aqui. Cuidado, cuidado, Mike. Não usa o high laser. Mike, captura a criança, moço. Vou capturar ele. Beleza. Pera, que eu vou ver se tem aqui atrás da parede. Eu consigo atravessar a parede também. Então vai, moço. De jeito, aqui não tem nada. Não tem nada. Caraca, o marciano é muito forte, hein? O marciano é forte, tá demais, hein? O autêntico andando de caminhonete. O cara pareceu... Pera aí, autêntico, o seu escudo tá comigo mal. Obrigado, velho. Eu achei que você ia perguntar agora, né? É, eu tava meio perdido aqui, mas ok. Parece que todas as portas, os bandidos, eles fecharam pra gente não conseguir entrar. Mas já que a gente tá aqui dentro, vamos continuar procurando as crianças. Ó, tem uma aqui. Tem uma aqui, ó. Pera aqui. Ah, a tardinha dela. Oi, menininha, tudo bem? Autêntico, você consegue pegar ela? Ah, o Mike ficou com todos os negócios de capturar as crianças. Eu vou pegar aqui. Toma aqui um pouco. Toma aqui um pouco. Aqui, ó. Vai me dar um aí, Mike. Vai, vai, Mike. Corre enquanto eu tô vendo aqui, Mike. Ó, seguinte. Galera, vocês vão querer ver isso. Seguinte. O que é isso? Não dá pra ver muito bem, mas Autêntico. Mike, Mike, eu acho que aquela é a bomba que eles estavam falando. E a bomba tá sendo protegida por uma espécie de escudo. É o campo de força, né? Isso, isso, isso. Caramba. Pera, Mike. Você consegue ficar invisível e passar pra lá e dar uma olhada melhor, mano? Enfim, eu vou tentar, tá? Vê se tem um outro lugar pra gente passar, algo por cima, algo... Sei lá, tem alguma coisa. Você consegue passar pelo escudo sendo invisível? Isso, pô, olha isso. O escudo eu não consigo passar. O escudo eu não consigo passar. Ok, ok. A gente tem que dar uma maneira de... Pera aí, galera. O Coringa tá aqui. É o Coringa? O Coringa tá amando dessa operação. Tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando. Volta, Mike, volta. Vem, vem, vem. Autêntico, já que você é o Capitão América, normalmente você, enfim, tem as melhores ideias. O que que a gente faz? Cara, Mike, você viu se tem alguma coisa por cima, sei lá, algo... Enfim, tem atiradores. Tá, tem atiradores. Eu tô vendo aqui uma varanda. Vamos tentar subir um pouco mais a escola. Já que não tem como entrar por aqui e entrar por aqui, a gente pode alarmar esse pessoal que tá aqui. Vamos dar uma volta por cima. Vamos tentar entrar pelo... Eu tô pelo segundo andar, galera. Tem muita gente aqui. Cuidado. Droga, muda de item. Vai, vem, vem, vem. Pega que tem uma criança que eu vou pegar ela. Ai, boa. Boa, boa, boa. Vou pegar uma criança que tava isolada aqui. Ai, aqui tem um grandão. Ai, ele me pegou. Nossa, ele pegou mesmo. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô indo. Solta, vem. Nossa, o Mike, você pegou o escudo. Eu não consegui tirar o escudo. Ai, boa. Caramba. Calma, sai daqui. Ai, bati. Beleza. Boa, 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 boa. Alguma criança... Meu Deus, tem uma criancinha aqui na sala de aula. Fica de olho na sala de aula, tem um monte de criancinha. Ó, esse daqui tá limpo. Ó, Tate, que é seu escudo. Ele veio ficar indo. Valeu, eu ainda não tô... Ainda vindo. É, é muito difícil você tacar o escudo e ele voltar pra sua mão, né? É meio complicado. Ai, droga, eu não tô com nenhum item. Ok, eu tô com o taco de rock. Vai, bate neles. Filho da mãe. Boa, boa, boa. São seis crianças, a gente. Eu tenho três aqui comigo. Eu tenho uma. Tá, continua até. Bom, eu não tô com nenhuma. Cuidado. Vai. Nossa. Beleza, tô com a espada. Ok. Bom, algum sinal das crianças aqui? Tem um cara aqui. Na cantina, na cantina. Na cantina tem uma criança, eu acabei de ver. Tá. Oi, menininha, tudo bem? Tá tudo tranquilo. Esse homem azul, é... Verde, na verdade, com os olhos que gospe fogo... Consigo atravessar tudo. Tá, agora eu tô... Tem como subir aqui? Eles quebraram o... A passagem... Mas eu consigo subir. Vem, todo mundo sobe, né? É, por aqui, boa. Olha aqui, pera. Acho que por aqui dá pra gente... Obrigada, galera. Tem uma visão melhor. Vocês acham melhor guardar as crianças, né? Tem que deixar aqui os policiais? Vamos. Uma boa. Já que você voa, vai lá. Pé, que é que eu não consigo ir lá, mano. Posso te entregar as crianças? Você vai lá, mano? Me dá aqui, me dá aqui. Pode ser, pode ser. Entrega, eu tô com uma só, velho. Eu não consigo subir aqui. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Oi, mano. Aí eu entrego. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Falta uma criança. Falta uma criança. Onde que ela está? Não sei, nossa, a lanterna verde... A lanterna verde voa também. É um detalhe muito incrível que eu nem comentei direito, né? Enfim. Mike, você que consegue passar pelas paredes, vai andando aí pela escola inteira, velho. Vou tentar ver se tem que... Bom, eu acho que talvez a criança, talvez ela esteja lá num lugar onde está a bomba. O que vocês acham? Pode ser, eu vou dar uma atravessada aqui só pra... Tá, Mike, o fato é o seguinte. Fica invisível, conta quantos inimigos tem que quando você contar, eu abro essa porta, eu estou defendendo. E, Pek, já pega algo pra você bater, mano. Eu vou ser... Ok, eu estou com data de beisebol. Tá, ok. Eu vou lá, tá? Conta quantos tem, beleza, Mike? Só pra gente ter uma noção. E já volto. Vai lá, olha o Mike passando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove com o Coringa. Nove com o Coringa, ok, galera. Então, autêntico, vamos falar o seguinte. Você vai pela esquerda, eu vou pela direita. Mike, você passa pelo meio, ok? Aí, Mike, a gente viram? Não, não viram, não. Não, ufa, ok. E você passa pelo meio tacando raio laser voando, ok? Ok, pode ser, pode ser. Vai, esquerda, você é esquerda ou direita, ok? Três. Bora. Vai, vai. Ai, droga, eu não fiz contagem. Ah, esse é o time muito bem treinado. Ai, foi. Aí. Meu Deus, eu vou morrer. Nossa, pera. Eu estou com pouquíssima vida. Calma, 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 calma. Sai, sai. Taquei meu escudo. Tira, tira, tira. Nossa, o Coringa está muito forte. Ufa, foi, foi. Ele está atacando, ele está atirando. Peraí, galera, esse campo de força como a gente vai atravessar? Peraí. Bom, a gente tem que descobrir alguma maneira de desligar ele, foi o que a gente falou. Enfim, então, tem uma energia ligada aqui em cima, Peck. Nossa, o Coringa está atacando cartas com fogo, velho. Então, está complicada a situação. Eu sou o GD de desligar esse campo de força, Peck. Está vendo esse cabo aqui? Do jeito, ele está ligando energia aqui em cima. Mas o seguinte, vocês dois vão para cima do telhado que eu vou ficar aqui segurando eles, ok? Vamos lá, vamos lá. Ok, a gente volta rapidinho. Vai, 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 vai. Moça, Mike. Vai, eu estou aqui embaixo, velho. Eu vou dando conta daqui. Ok, Mike, tenta derrubar ele pelo prédio, Mike. É mais fácil. Eu estou tirando, estou tirando. Nossa, é muito dano. É muito dano. Mike, eu estou limpando aqui os bandidos que estão embaixo. Ai, boa, 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 boa. Vai, Mike, vamos pegar eles aqui embaixo, os que sobraram. Beleza. Ai, faltam dois. Calma, pessoal, estou tranquilo. Deixa que está bala. Deixa só o Coringa. Boa, Mike. Mike, explode esse negócio com seu raio laser, beleza? Eu vou ficar aqui embaixo, protegendo o Tent. Vai. Falta só mais um, Peck. Me ajuda aqui, velho. Estou defendendo. Eu estou tentando pegar. Eu quero uma coisa aqui. Eu vou subir. Eu vou subir. Vai, Peck. Estou defendendo, cara. Eu não consigo atirar o Coringa porque ele está no campo de força. Ele está dentro, no caso. Não, está aqui embaixo comigo ainda. Me atirando. Estou defendendo, cara. Estou chegando, estou chegando. Eu não tiro nele com seu rifle, velho. Estou quase ligando aqui. Estou quase ligando. Eu vou no taco de beisebol. Boa. Boa. Beleza. Mike conseguiu explodir, Mike. Vai, Mike. Cuidado. Bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Ai, caramba, o Coringa já acertou. O Coringa. Cuidado com a bomba, cuidado com a bomba. Cuidado. Joga ele para o monte da bomba. Vai, vai, vai. Vai, montinho nele, montinho nele. Vai, vai, vai. Boa. Boa. Caramba. Caramba. Autêntico de novo o seu escudo. Obrigado. Mas, enfim. Mike, faz o seguinte. Passa por dentro da bomba e vê se você consegue desarmar ela, algo assim. Aqui, vou tentar. Vai lá. E aí, galera. Tô desativando aqui a afiação. Boa, consegui desarmar. Boa. A última criança você encontrou, Mike. Então, não. Acho que a gente precisa olhar aqui pelas salas. Vamos dar quebrar essa barricada aqui. Sim. Quebrei. Boa. Boa, boa. Ai, caramba. Eu tenho um problema. Toda vez que eu vou ficar intangível, eu acabo entrando para dentro do esgoto do colégio. Sério? Não consegui sair, sim. A gente ainda tá aprendendo a controlar nossos poderes, velho. A última criança está por aqui, galera. São seis crianças. Eu não encontrei nada até agora. Eu encontrei alguma coisa, galera. Não, calma. Ai, não, não. Eu já tô pensando pior. Não, não. Calma. A gente vai encontrar, moço. Calma. É só olhar bem. Tudo aqui. Nada aqui. Nada aqui. Caramba. Não pode ter acontecido o que eu tô pensando. Galera, achei ela. Achei ela. Segundo andar. Vem cá, vem cá, vem cá. Boa. Beleza. Então, ó. Seguinte. Autentivo. Eu vou quebrar o sistema de redstone aqui pra desativar a bomba, tá? Eu vou lá resgatar a última criança. Beleza, esse é o Mike desativou mesmo. Enfim, nunca se sabe. Ok. E, Mike, onde você tá? Onde que... Consegui resgatar ela. Ah, beleza. Vamos, então, já avisar pros policiais. Ó, policiais, tudo sob controle. A gente conseguiu neutralizar a situação, ok? Enfim. Bom, vamos voltar pra... Pra nossa caverna e esperar o próximo ataque, né? Enfim, eu tô meio cansado de voar. Autentivo, eu pego a carona com você, hein? Vem, vem, vem comigo, velho. Galera, só cabe duas... Eu vou... Você vai voando, você vai voando. Tá bom, eu vou voando. E, galera, o segundo episódio da nossa série Vida de Herói vai ficando por aqui. Mas, peraí, meio estranho, né? Saiu logo de cara o segundo episódio. Cadê o primeiro? Porque o primeiro saiu no canal do Authentic Games, que vai estar na descrição do vídeo. Você pode ver, então, o primeiro episódio. E dar um aviso pra vocês, galera, a série, no caso, Vida de Herói, Passar tanto no canal do TazerCraft, quanto no canal do Authentic Games. Então, um episódio no TazerCraft, outro episódio no Authentic. Então, o próximo episódio, o terceiro, vai ser no canal do Authentic. E na descrição do vídeo, tem uma playlist que lá você pode ver todos os episódios. Tanto do canal do Authentic, quanto do TazerCraft, né, moço? Isso mesmo, galera. Então, bala o like, se inscreva no canal do Authentic e do TazerCraft. E é isso aí. E até mais. Falou. Tchau. Tchau.